Como que você pode jogar na midlane? O que que você tem que fazer pra subir de elo jogando na midlane? É isso que a gente vai descobrir hoje, vou analisar alguns jogadores de nível Challenger, então você pode aprender com esse conteúdo e replicar nas suas partidas. Então sem enrolação, bora pro conteúdo. Nesse primeiro exemplo a gente vai tá vendo a gameplay de uma Nivea, a gente vai tá acompanhando essa Nivea, vai ver o que ela faz. Ela tá numa matchup que não é muito usual, não é muito comum da gente ver. É contra uma Sejuani, mas tudo bem, porque sempre o seu primeiro passo, sempre que você estiver jogando uma rota, independente de qual seja ela, você pode estar jogando no top, no mid, no bot, você tem que analisar a matchup, você tem que entender qual é a ameaça do outro lado, tá? O que que você tem que tomar cuidado e o que que você tem vantagem. Como assim? A gente sabe que a Nivea é um campeão ranged, com ataque à distância. A gente tá vendo que ela tá atacando os minions aí, ó, com distância. A Sejuani não, é um campeão corpo a corpo, o melee, ó, ela tem que chegar, tem que aproximar. Então, a Sejuani vai querer aproximar essa distância pra conseguir usar as habilidades dela, pra conseguir encaixar o stun dela, né, aquele que ela congela, beleza? Que ela vai aplicando os golpes e depois congela o alvo. Então é isso que a Nivea tem que tomar cuidado. A gente sabe também que a partir do nível 6, a Nivea consegue limpar o wave muito rápido, por conta da ultimate dela. Outro ponto importante na mid lane é que é muito mais fácil dela ser gancada. Porque se o jungle, por exemplo, o Kong aqui que a gente tá vendo no minimapa, o Kong tá botside, mas pra ele chegar no mid não é difícil. Um detalhe, se vocês ouvirem alguns trovões de fundo, é porque tá chovendo pra caramba e não tem como eu gravar esse vídeo depois, tá? Então eu vou mandar agora. Se você ouviu algum trovão aí de fundo do áudio, ignora. Então o Kong tá fazendo o botside da jungle dele, tá? O Lee Sin também apareceu por lá. E eles podem gancar o mid tranquilamente. Se eles estivessem fazendo top, mesma coisa. Então a mid lane, você tem que tomar mais cuidado nesse sentido. Você pode ser gancado pelos dois lados. É sempre importante você saber onde o jungle inimigo tá, pra que você se posicione do lado oposto. Você jogue do lado oposto da lane. Outra coisa que você tem que prestar atenção são os minions. Se a gente for ver nesse exato momento como é que tá a wave. Então olhando a wave, a gente tá vendo aqui que tem bastante maguinho. Eu tenho aula de controle de wave. Aliás, eu também tenho uma aula completa pra mid lane. Eu vou deixar essas duas coisas, esses dois vídeos complementares, no card, no izinho aí em cima. Você assiste quando acabar esse. A gente tá vendo que tá bastante minion caster. São os minions que atacam a distância. Juntando muito maguinho, que são esses aqui, você vai, naturalmente, sua wave vai empurrar em direção à inimiga. Se fosse o contrário, ele ia empurrar em direção à torre da Nivea. Então é bom você saber isso, pra você saber o que vai acontecer com a sua wave. Se a wave tá empurrando em direção à torre inimiga, significa que a rota vai ficar avançada. Significa que o Lissin pode gancar. Então é bom você entender esse controle de wave, pra saber quando você tem que guardar, quando não tem que guardar. Que horas é melhor você sair da rota. Tô continuando. Aqui a Nivea vai continuar farmando, né? Vai continuar empurrando a rota, que naturalmente já vai empurrar. Tá? E ela tem que tomar mais cuidado agora. Por quê? Porque ela tem grandes chances de sofrer um gank, né? De ser gankada. Então sabendo que ela tá jogando de uma maneira um pouco mais defensiva. Beleza? Ela já gastou as poções dela, né? Que ela começou no cornel de Dorans. E ó, olha o jeito que ela tá jogando. Ela poderia... Aqui uma troca, uma possível troca, contra a Sejuani, ela ganharia. Obviamente. Porque a gente vê que a Sejuani tem menos HP que ela, tem menos mana, tá um nível abaixo. Ela tem a vantagem de atacar à distância, enquanto a Sejuani não consegue atacar à distância. Então todas essas vantagens fazem com que a Nivea ganhasse uma troca, caso ela quisesse trocar com a Sejuani agora. Então por que ela não tá trocando com a Sejuani nesse exato momento? Porque ela tem grandes chances de tomar um gank. Tá? E é isso que você tem que ficar esperto, principalmente no mid. Nas outras rotas também, mas no mid, ó. Você pode ser gankado pelos dois lados. Tá vendo que ela flechou em direção ao Okong? Tá? Isso aqui é legal. Ela podia ter flechado em direção à torre dela, mas como tinha o Okong ali, ela flechou em direção ao Okong. Tá? E aí vai ficar mais fácil pro Okong matar, Sejuani já tá sem flash. Então ela fugiu muito bem, o flash dela foi bem bom. Então, fala você, pra onde você daria esse flash que a Nivea deu? Esse flash que a Nivea acabou de gastar, você flecharia pro Okong também? Ou você flecharia pra sua torre tentando fugir? Isso são pontos que as pessoas não reparam, mas são importantes, é importante que você preste atenção pra que você consiga criar vantagens dessa maneira. Beleza? Aqui é importante que a Nivea empurre os minions pra debaixo da torre, sempre tem que empurrar pra debaixo da torre? Não. Mas como essa wave já tá em direção à torre inimiga, né? Já tá empurrando em direção à torre inimiga, ela pode fazer isso. Ela não vai fazer isso, porque a Sejuani tem TP, e aí ela vai querer farmar esses últimos minions e provavelmente vai querer ir base. Isso, ela farmou a catapulta, e agora ela vai recuar e vai pra base. Como os dois na mid lane tinham TP, eles recuaram e deram TP, né? A Sejuani, no caso, morreu e deu TP. A Nivea recuou, comprou o item que ela precisava comprar, e também deu TP. E a lane vai continuar assim. A lane, você tem que jogar a lane, a karma agora chegou pra gankar. Eu acredito que não vai dar... Não vai acontecer muita coisa. Perdeu um HP a Sejuani, mas tudo bem. Mas você tem que jogar a lane. O que eu quero que você entenda com esse vídeo aqui, a gente tá falando agora, nesse começo, a gente tá falando um pouco mais de lane phase, mas o que é importante que você entenda é que você deve jogar lane phase, a fase de rotas, do jeito que ela deve ser jogada. Você entendeu? Você não deve jogar de outra maneira. Não é porque você... tá vendo onde o... você não sabe onde o jungle tá, e o cara tá... você tá com uma vantagem sobre o cara, que você pode sair agressivando a torre e a direita. Você não pode agressivar do nada, bem onde o jungle tá. Se você jogar do jeito que o LOL deve ser jogado, você vai ganhar todas as partidas? Não. Não vai. Se você jogar certinho, perfeitinho, você não vai ganhar todas as partidas. Mas a grande maioria das partidas, você vai ganhar, tá? E é isso que essa nível tá fazendo. Ela tá jogando certinho, ela tá jogando do jeito que deve ser jogado. Agora vamos acompanhar um pouquinho mais o mid game, né? A metade do jogo dessa nível, né? Quando chega lá pelos 20 minutos... Aliás, 15 minutos a gente já entra mais no mid game, né? Talvez até um pouquinho antes. Depende muito do spike, depende muito de como tá a partida. A gente vai ver que vai ter uma diferença do estilo de jogo. Você viu como é que tá valendo em phase? Ela controlava mais a rota, não ficava empurrando os minions, até porque não tinha essa pressão. Então agora vai mudar um pouco. A torre do bot já caiu. Olha a facilidade dela pra limpar a wave. Ela simplesmente usa a wave, deixa lá, consegue com grande facilidade empurrar os minions. Tá vendo? E agora? O que ela faz? Ela tem toda essa pressão. Agora ela tá indo base, porque ela precisa gastar ouro. Mas nessa hora ela poderia sair pra guardar, ela poderia dar um cover pro bot, pro top, ela poderia fazer alguma outra coisa também. Aqui ela tá indo base, ela empurrou a rota e foi base, o que é interessante. Não são todos os minions, não são todos os minions não, não são todos os campeões da mid lane que conseguem ter essa facilidade de empurrar a rota. Por isso que eu quero te mostrar outro exemplo depois desse. Mas é bom que você entenda, né? Eu quero te mostrar exemplos, maneiras de jogar diferente, que você entenda o que você pode fazer em cada ocasião. Aqui, ó, ela vai acompanhando o time. Sem muito segredo, né? Sem muito mistério. Provavelmente ela vai empurrar essa rota novamente. Vai juntar com o time aqui pra levar a torre. Tranquilo, o time dela conseguiu um outro pick-off ali. Vai seguindo o time. O que é importante você fazer é você empurrar a rota, tá? Pra depois seguir o time. Principalmente nesse mid game. No mid game você não vai ter grandes dificuldades de farmar os minions. Tá com grande dificuldade de farmar os minions no mid game, aí tem alguma coisa errada, porque você já vai ter dano suficiente. Entendeu? Então você não precisa se preocupar tanto com isso. Pegou o portal. Eu arrisco dizer que ela vai ficar agora mais pela side lane, né? Ela deveria, pelo menos. Mesmo sendo uma nível. Mas ela continua pela mid lane. Tudo bem, não tem problema. Você vê? Ela vai empurrando a rota, vai colocando pressão e vai acompanhando o time. Basicamente, o mid game você pode jogar dessa maneira. Esse é um bom jeito de você jogar o mid game. Empurrar a rota, aplicar pressão naquela rota que você tá, seja o mid, seja o bot, tá? E aí você rotaciona junto com o seu time e tenta fazer algum objetivo. E se você gosta desse estilo de vídeo, você acha que ele te traz algum bom aprendizado, você consegue ficar melhor, você consegue melhorar a sua gameplay no League of Legends, eu tenho um convite aqui pra te fazer. Conheça o meu treinamento aqui exclusivo para os membros desse canal. Ficando aqui embaixo em Seja Membro, no plano Gameplay Diferenciada, você vai ter acesso a um treinamento, a um curso, que custa apenas R$ 7,90. Nesse curso, você vai receber uma aula nova todo mês. Então, todo mês, eu vou estar te mostrando um conteúdo novo, exclusivo, que só pra quem é membro vai ter acesso. E lá você vai aprender a subir de elo de verdade. Beleza? Então, se você quiser conhecer esse treinamento, basta você clicar no link Seja Membro, no botão Seja Membro aqui embaixo, ou também vou deixar um link no comentário fixado. Agora a gente vai ver um outro estilo de jogo, uma outra gameplay. A gente vai acompanhar esse Talon, uma matchup de Talon versus Zed, com dois assassinos, dois campeões AD, né? Full AD. Então, uma matchup bem diferente da outra. Beleza? A gente já vê aqui, ó, que ele começa deixando o Zed empurrar a rota. Ele não tem essa troca boa no nível 1, até porque o Zed consegue acertar a Shuriken nele, né? Então, o Zed vai ter um pouco de vantagem nesse nível. Ele não tem problema nisso, ele deixa o cara empurrar, deixa o Zed empurrar. Vai farmando seus minions ali. Tranquilão. E agora ele vai deixar a wave voltar, né? Sempre que a wave chega embaixo da torre inimiga, ela vai voltar forte, né? Ela vai acumular, aqui nesse caso, vai acumular minion azul, vai construir uma wave, uma big wave, tá? Em direção à torre inimiga. Isso vale pra todas as rotas. Tá? Tem uma aula de controle de wave também. Eu vou deixar no card aqui uns vídeos complementares que eu acho que você pode gostar, pode te ajudar bastante. Beleza? Os itens. O Zed tem uma espada longa e duas potes, né? A refillable potion. E o Talon, ele tem uma Doran's Blade, ou seja, ele tem um HP extra e uma potesia. Tá? Então, no possível all-in, o Talon teria mais HP, né? Por conta da Doran's Blade. Se fosse no nível 1, assim. Ele tá nível 3, o Zed tá nível 2, então ele aproveita pra trocar. Você vê como tudo tem um sentido? Ele não pulou no Zed à toa. Ele não decidiu, ah, agora eu quero pular. Deu meio dia, deu 3 minutos de jogo, vou pular no Zed. Não, ele tá nível 3, o Zed tava nível 2, ele já tava construindo a wave dele, tá? Agora, o que eu falei, tá formando uma big wave, olha quantos minions azuis tem. Imagina, por exemplo, se o Zed sai dessa torre agora. Vamos supor que o jungle do Zed tá sendo invadido, que é o que vai acontecer. Como é que o Zed vai sair, vai deixar essa torre? Ele pode, ele pode, só que ele vai perder muita XP. Tá vendo? Então uma bot uma hora, ó como o Talon tá acompanhando o jungle dele. Ó como o Talon tá criando jogada. Tá? Ele vai pra cima dessa Kindred junto com o Gragas. Tá? Vamos pegar essa kill. Tranquileba, o Talon já conseguiu garantir a kill. Conseguiu? Ele pegou o Red também? Não. Alguém pegou? Eu não sei se, não tá mostrando os efeitos aqui. Não sei quem pegou o Red, pra ser bem sincero, porque Riot Bugs não tá mostrando no replay quem tá com o efeito vermelho. Tá? Mas enfim, pegou essa kill, garantiu algum ouro, tá? E ele vai conseguir, e base agora, vai comprar duas espadas longa, uma refillable potion, e vai voltar pra lane. Vai aproveitando pra pular as paredes, pra chegar na sua rota. O Pyke tá segurando a wave pra ele. Show de bola, beleza. A wave crashou na torre, né? Chegou até a torre. Deu crash na torre dele. Ele vai fazer o que? Ele vai farmar, normalmente. Vamos ver o que ele vai fazer com a wave agora? Será que ele vai empurrar toda a wave direto? Será que ele vai farmar esses minions logo, e já empurrar tudo pra debaixo da torre? Ou será que ele vai segurar, que nem ele tá fazendo agora, ele dando só last hit, ó. Tá vendo? Ele errou o last hit agora, mas ele vai construir essa wave, Tá vendo? Ele não empurrou direto, ele segurou um pouco a wave, ele não farmou logo os minions, segurou um pouco. Agora, muito provavelmente, ele vai farmar, ó. Tá vendo? Agora ele farma todos esses minions, pra logo empurrar pra debaixo da torre, já que ele já construiu uma wave boa. Tem bastante minion aí, o Zed já não consegue sair dessa torre. Beleza? E aí ele vai fazer o que? Vai dar roaming. Um jogo, um estilo de jogo, totalmente diferente da Nivea. Claro, cada campeão tem a sua peculiaridade. O Talon pode pular paredes, igual você tá vendo agora. Ele faz o parkour. Parkour. Fez o parkour dele, e ele consegue gankar. Nesse caso aqui, não vai dar certo, tá? Ele não perde tempo, ele viu que não vai dar certo, ele vai recuar. Ele foi base. Por quê? Porque ele viu que era perda de tempo. Se era perda de tempo, não tinha por que ele continuar ali. Entendeu? Ele já foi base. E muito provavelmente, ele vai continuar aplicando esse estilo de jogo. Ele vai empurrar a rota, vai tentar encaixar algum gank. Ou ele vai pegar a barricada agora, porque não tem muito onde ele gankar. Ele não pode ir pro top, porque não tem ninguém top. Ele não pode ir pro bot, porque não tem ninguém bot. Então não tem como ele gankar. Mas muito provavelmente, ele vai querer jogar o mapa. É um estilo de jogo bem diferente. Ele não tá preocupado muito com a lane dele, tá vendo? Ele tá mais preocupado em empurrar a rota. Empurrou a rota, saiu. Esse roaming que ele deu, não deu em nada, mas você viu como ele já tá proativo? Como ele tá procurando fazer alguma coisa no mapa? Ele não tá simplesmente farmando a wave, ficando lá no mid parado? Até porque o campeão dele não foi feito pra isso. Agora a gente chegando mais no mid game. A gente chegando lá dos 15 minutos, mais ou menos, tá perto dos 15 minutos agora. A gente já vê que ele já mudou o estilo de jogo dele. Ele tá splitando. Ele foi pra bot lane, vai levar essa torre. Não tá mais na mid lane. Vai empurrar a rota, vai dar o recal. Ok? Eu arrisco dizer que muito provavelmente ele vai ficar jogando nas side lanes. Então o que ele tava fazendo no mid, agora ele vai meio que fazer nas side lanes, nas lanes laterais. Então ele vai empurrar o bot, muito provavelmente, e vai procurar aplicar algum roaming. Ele vai querer em alguma rota gankar. Empurrou pra uma torre, empurrou uma wave, e já invadiu. Tá vendo? Não encontrou nada, volta a empurrar a wave, e vai gankar. É assim que ele vai jogando. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Beleza? O que você tem que saber principalmente, é jogar com um campeão que você sabe, obviamente. E quando você sabe jogar com aquele campeão, abusar desse mid game dele, fazendo o que ele tem que fazer. Seja o Talon, splitando, empurrando a wave, e vindo pra gankar, pra pegar alguém de surpresa. Ou a Nivea, limpando a wave, segurando um pouco mais o jogo, lutando mais com o time, acompanhando mais o time. Também é um estilo de jogo. Entendeu como é que o mid laner challenger joga? Você quer ter uma análise sua? Você quer que eu te ajude a ver seus erros? Nem eu analisei esses caras agora. Ou analisar um replay seu? Eu ver o seu perfil? Ver como que você tá jogando? Fora um acesso a mais de 150 aulas? Tu pode te via WhatsApp comigo? Grupo no WhatsApp? Quer ter todos esses benefícios e muito mais coisa? Então confere o meu treinamento e a jornada do Bronze ao Grão Mestre. No meu site, meucapsquebrou.com, você pode conhecer meus treinamentos e ser meu aluno, treinar comigo, pra melhorar a sua gameplay e subir de elo mais rápido. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou! E aí